Filha amada, filho amado do Deus Altíssimo, sejam bem-vindos a nossa oração profética, essa experiência com o amor de Deus. Que coisa linda, né? Que Deus pra nos amar. E ele fica aqui, nos esperando, enviando seus anjos para nos levantar e dizer, vem, que eu tô te esperando na minha palavra. Esse encontro com a sabedoria e a paz que só Jesus tem pra nos dar. Então, traz o teu coraçãozinho na presença do Senhor e hoje ele já pede que eu te entregue. Nunca se separe de Deus. Eis essa palavra profética sobre a tua vida, vai tomando posse. Vai declarando pro Senhor que você recebe, vai escrevendo aí, declara. Escreve, Senhor, pra que todos vejam, nunca se separe de Deus. Nesse momento, deixa o teu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. Compartilha, leva esse link agora, não diz nada, simplesmente deixa o Senhor te usar. Aí, nos teus contatos, no WhatsApp, nos grupos. Compartilha na tua rede social, no Facebook. Você é a luz que leva a Jesus. Você nasceu pra isso. E se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho. Inscrever-se, é gratuito. Ativa o sino e todas as notificações pra você ser avisado pelo próprio YouTube, pra não perder nada. E seja bem-vindo, bem-vindo a nossa grande família, exército de Deus. Avante, guerreiros. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Hoje você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 77. Escuta com teu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escutam. Olha só o que o Senhor está dizendo. Mas eles tentaram com suas revoltas o Deus Altíssimo. Não observaram seus preceitos. Desviaram-se e foram infiéis como seus pais. Voltaram-se como um arco enganador. Com seus lugares altos e provocaram. E com seus ítolos, excitaram seu zelo. Deus o soube e se indignou. E rejeitou Israel completamente. Abandonou a morada de Silo, a tenda onde morava entre os homens. Entregou ao cativeiro sua força e às mãos do inimigo sua glória. Abandonou seu povo à espada e se indignou contra sua herança. Amém. Minha amada, meu amado. Que salmo forte. Toma posse agora, pois o Senhor hoje vem dizer. Nunca. Nunca, absolutamente nunca. Se separe de Deus. O texto acima, no salmo 77, cita a relação da confiança que Deus escolheu ter com o seu povo. E fala também da infidelidade desse povo. Naquele tempo, Deus se enfurecia e lançava correções aos povos. Mas hoje, quando a humanidade o trai, ele simplesmente se retira. É preciso encarar o fato de que Deus não habita onde o pecado habita. Amado, amado. Não deixe que o pecado faça parte da sua vida. Não deixe que Deus se retire de perto de você. Permaneça com o teu coração sempre limpo. Para que o Espírito Santo permaneça sempre nele. Derramando a sua graça, a sua unção, a sua paz. É dele a paz, a força, a alegria e a felicidade. Todos nós pedimos, Senhor, dai-me a tua paz. O príncipe da paz só habita onde o pecado não habita. Por isso, tantas vezes, tantos corações dizem, Senhor, parece que minha vida não anda, não está acontecendo, as coisas não estão dando certo, parece que está tudo caindo na minha cabeça. E tantas vezes, tantas pessoas dizem, Deus não me escuta. Não. O Senhor está sempre atento. Na verdade, Ele está gritando, Ele está dizendo, filha, sai desse pecado. Sai dessa vida que não te pertence. Sai desse lugar que não é mais pra ti. Para de querer a lavagem dos porcos porque eu quero te dar o banquete. Filho, faz a minha vontade, deixa esse prazer momentâneo. Porque eu só habito aonde dá a pureza do teu coração. O Senhor está querendo entregar. E tantas vezes, tantas vezes o coração não está ouvindo. Põe a mão no teu coraçãozinho e pede agora. Fala pra Ele, meu Deus, eu não quero me separar de Ti, Senhor. Me ajuda a fugir do pecado. Me ajuda a permanecer na Tua vontade. E a fazer, Senhor, uma limpeza no meu coração. Pois eu não quero me afastar de Ti. Pelo contrário, eu quero ir cada vez mais longe na Tua presença. Porque eu sei que só em Ti, Senhor, só em Ti, a felicidade sem limite. Só em Ti, a paz. Por isso, toca o meu coração, Jesus. Toca hoje. Toca também, Senhor, este coração que eu te apresento aqui, Pai. Essas vidas para que Tu toques nesta hora. Porque eu estou aqui intercedendo pela minha família, ó Deus. Pelos meus amigos. Obrigada, Senhor, pelo Teu toque tão poderoso. Sei que posso confiar, Deus. Tu está agindo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oh, Deus, como Tu é fiel. Como Tua palavra não volta vazia, Jesus. Senhor, fala agora tantas vidas sendo tocadas. Tantas, tantas. Bendito seja. É, minha amada. Você que tomou posse dessa graça agora. Leva ela. Não diz nada. Apenas leva esse link e deixa Deus se utilizar de você para salvar vidas agora. Compartilha nos Teus contatos, nos Teus grupos de WhatsApp. Na Tua rede social agora, com força total. Deixa o Teu like carinhoso. Chegou a hora, ó. Ninguém sai na presença do Senhor sem deixar o like. E honrar o nosso Deus. E você se inscreve aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e todas as notificações para receber todo esse conteúdo do céu gratuitamente no seu celular. E seja bem-vindo a nossa grande família Exército de Deus. Eu te peço também, se você sentir no seu coração, se você sente que o Exército de Deus tem mudado a tua vida, feito a diferença na tua história. Então nos ajude a evangelizar. Clica aqui no botãozinho Seja Membro e assim é a única forma que você tem de nos ajudar a evangelizar, a colaborar a construção do Reino de Deus nessa terra. E logicamente a gente se encontra no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira, às 12h30 e às 19h, ao vivasso, na presença do nosso Jesus lindo. Ele está te esperando, coisa linda. Vem, traz a tua família e os teus amigos. Não deixa a graça passar. A gente também te espera. E logicamente também no nosso texto da misericórdia, com o diário de Santa Faustina, de domingo a domingo, às 15h. Encontro marcado, Jesus disse, aquilo que for, pedido às 15h, na hora da minha paixão, confiando absolutamente na minha misericórdia, eu nada negarei. Confia no Senhor e vem. Oh glória a Deus. Um santo e abençoado dia. Paz, meu amado e meu amado. Beijo no seu coração. Um santo e abençoado dia.